Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito, muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, trazendo mais oportunidades e novidades aqui para você, amigos e amigas, sacoleiras e sacoleiros de todo o Brasil e o mundo, diretamente aqui de Caruaru, Pernambuco, com a marca AYZ Modas. A YZ Modas, eles trabalham com o segmento feminino, esses lindos shorts femininos, ele é o short saia, bem galine, com cinto forrado, que está maravilhoso, com tamanho PMG e GG, no valor de apenas PMG, R$23,00, o GG fica de R$26,00. Essas peças maravilhosas, uma mais linda que a outra, com essa cara de boutique, mas com preço popular, gente, você vai comprar diretamente da fonte, com esse precinho, short saias em bengaline, o bengaline do bom, cintinho forrado, que está super na moda, agora já para as festas de final de ano, vai ser um sucesso aí na sua loja, com certeza. O bom é porque a entrega é garantida para todo o Brasil, que já são parceiros do canal, entrega sua mercadoria honestamente, nas excursões, vindo aqui para Caruaru e também para Santa Cruz, certo? São mais variedades, vamos conferir o vídeo comigo até o finalzinho, para vocês verem valores e muito mais e muitas novidades. Calças compridas em bengaline, com cinto forrado, tamanhos PMG, apenas R$30,00, tem uma cartela de cores lindas, agora já com tendência para o verão, cores vibrantes e também já para as festas de final de ano, Natal e muito mais, gente, olha lindas essas calças, são um sucesso. Lançamento aqui da marca AYZ Moda, são esses lindos macaquinhos, olha que lindos, macacão em bengaline, tamanho único, vestindo manequim, R$40,00 e R$42,00, no valor de R$30,00, gente, isso é tendência, certo? Pensou em tendência, em comprar mercadoria linda, com cara de boutique, com preço popular, só com a marca AYZ Moda. Vai ter conjuntinhos em bengaline, com um cintinho, com a fivela de mental, o conjuntinho, eles são tamanho único, esses que vocês estão vendo passar, fica no valor de R$26,00, tem lisos, também tem um poar, que está super tendência, olha esse vermelhinho, gente, agora já para o Natal, que está muito lindo, são vários e vários modelinhos, cores, vai ter também o short em bengaline, com cinto forrado, PMG e GG, o tamanho PMG fica de R$20,00, o tamanho GG fica de R$23,00, somente isso, gente, é o shortinho, certo? Ele tem bolsinhos, tem o cinto, a fivelinha forrada, também vai ter short size, né, como a gente mostrou, e vai ter também o short em bengaline, com o cinto, com a fivela de mental, tamanhos PMG e GG, PMG apenas R$16,00, e o GG fica de R$18,00, olha quantas cores maravilhosas, sempre, toda semana, estão com cores novas, cores que estão surto em tendências. Agora para o verão, shortinho, que está super na moda e com cores maravilhosas, só com a YZ Modas, vocês vão encontrar essa grande variedade, né? Vim trazer muitas variedades, porque a marca YZ Modas está com uma peça maravilhosa, mais que a outra, muito lindas. Vai ter também os cropped em tule, tule que está na moda, agora também para o final de ano, está super em tendência, tamanho único, no valor de R$15,00. Olha que lindo, gente, vai ter também o cropped em crete, ele é tamanho único, valor de R$20,00. Ele tem esses detalhes de pluma, que está super na moda, com várias cores lindas, agora também já para as festas de final de ano. Vai ter também o cropped em viscose, tamanho único, vestindo manequim R$44,00, no valor de apenas R$20,00. Olha, com elastex, ombro a ombro, lindo, maravilhoso, tem várias outras cores. Está muito lindo, gente, esses cropped em viscose, que é um tecido maravilhoso e super vendável. Vai ter também o conjunto em bengalinha, com cinto de mental, já no tamanho GG, é o tamanho plus, vestindo manequim R$48,00. O valor fica de R$35,00. Tem vários modelinhos e também variedades de cores lindas aí para vocês arrasarem. Tendências de momento, aqui só com a marca AYZ Moda, vocês vão encontrar essa imensidão de variedades na moda feminina. Vai ter também lindos cropped em bengalinha, com as mangas de voal, agora para o final de ano, para as festas de final de ano. Gente, é um sucesso. O valor maravilhoso, apenas R$22,00, é direto da fábrica para a sua loja, certo? Vai ter também vestidos em bengalinha, com mangas em voal. O valor fica de R$38,00. Também tem várias cores lindas, maravilhosas. Aqui com a marca AYZ Moda, vai ter muitas variedades, novidades agora já para as festas de altas temporadas de final de ano. Vai ter também esse lindo vestido, malha canelada, com manga em voal, apenas R$28,00. Somente isso, gente. Olha que lindo, eles vestem super bem. Vai ter o vestidinho também na malha canelada, tamanho único de R$20,00. Então, são muitas variedades, muitas opções na hora de suas compras. Entrega garantida, através de excursões, transportadora, vindo aqui para Caruaru e também Santa Cruz. Então, não perde tempo. O WhatsApp de venda da loja vai estar na descrição do vídeo. E também aqui nos comentários, vou fixar no topo. Para vocês não perder tempo, só clicar, já entrar em contato e falar com a fabricante, tá bom? Direto da fábrica, direto da fonte para a sua loja. Preço baixo, qualidade, só com a marca AYZ Modas. Confortável, mercadoria e sem contar, gente, tem um acabamento perfeito. Ela é bem caprichosa aí no acabamento das peças. Vou deixar aqui passando o endereço. Ela tem vendas presenciais. Aqui na Feira da Fundac, em Caruaru, Pernambuco. Na quadra B, Rua 13, Boxe. 465-466-467. A AYZ Modas entrega nas excursões em Santa Cruz e Caruaru. O WhatsApp de venda vai estar o link na descrição do vídeo. Aqui nos comentários, fixado no topo, para que vocês só cliquem e já entrem em contato aí para facilitar, tá bom? Se gostaram do vídeo, meus amores, já vão caprichando no like, deixando seu comentário e também me acompanhando nas redes sociais. Vão estar tudo na descrição do vídeo. Ficam bem ligadinho aqui no canal, porque esta semana está completa de novidades para vocês. Ficam todos com Deus, boas compras, já garanta seu estoque e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri